Bem-vindo, sou Fabiola Molina, fisioterapeuta osteopata, especialista em neurovenulação não invasiva e diretora da Sapiens Fisioterapia. Hoje falarei da dor complexa. A dor complexa, como o nome indica, consiste numa sensibilização do doente que começa a ter dores em diferentes zonas de forma constante. É uma dor indefinida num sítio que vai mudando. Varia o tipo de dor e o sítio. Umas vezes queima, outras arde, outras ainda é lancinante. Ora, pode ser nas articulações, ora nas costas ou no ombro. E são doentes sem um padrão de dor definido, pelo que não há patologia no tecido. Quando há uma patologia num tecido, a dor costuma ser constante na zona. Não varia de um dia para o outro. Se um doente diz que um dia lhe doem as costas, mas no dia seguinte o que lhe dói é o joelho, estamos perante este cenário. Aliás, há ocasiões em que não lhes dói nada. O doente diz que não tem dores num dia, mas no dia seguinte terá outra vez. Estes doentes são difíceis de tratar, tanto com a fisioterapia convencional como com a eletroterapia. Requerem muito trabalho de educação para a dor. Então, por exemplo, há um livro que se chama Explain Pain, de Butler e Moseley, que recomendamos aos nossos doentes, porque é imprescindível que entendam como a dor funciona. Que a dor não advém de uma estrutura, mas resulta de uma interpretação de uma série de receptores e também de um estado mental. É muito importante que o doente entenda isso desde o início. Depois, antes de começarmos o tratamento com o X-Signal, fazemos-lhe uma avaliação de longo prazo. Isso significa que não fará tratamentos curtos, mas sim tratamentos que poderão durar meses, mas se não explicarmos a situação ao doente e a perspectivarmos, é provável que não adira ao tratamento. E se canse de vir, porque não definimos um plano. Então, temos de fazer uma avaliação muito mais constante, não apenas uma inicial e outra final, mas uma avaliação contínua, porque, além disso, a subjetividade será muito importante. O doente vai ser muito subjetivo com a sua dor, porque a melhoria é lenta e quer melhorar rapidamente. Então, começamos com programas centrais advertindo-os. Se o doente estiver assim há anos, talvez precise de meses de tratamento. Ainda estamos a começar, mas à medida que o X-Signal e a tecnologia NESA se forem expandindo, virão cada vez mais doentes à procura da tecnologia e será muito mais fácil criar adesão ao tratamento. Neste momento, só podemos dar alguma perspectiva ao doente, dizer-lhe que o tratamento deverá levar umas 10 sessões, que precisará de 10, 20 sessões, como os outros doentes, de 4, 5 ou 6 meses a fazer uma ou duas sessões por semana. No início, faremos mais sessões, talvez 3 vezes por semana, numa primeira fase e depois, se o doente começar a melhorar em algum aspecto, por exemplo, sofrer de perturbações de sono, fadiga ou dores, e sentir alguma diferença, já podemos espaçá-la. Estes doentes também costumam ter dores, tipo ardor, choque elétrico ou lancinantes, que se atenuam. Ou seja, se o doente sentir a dor no dorso com uma forte sensação de ardor, talvez continue a sentir a dor, mas já sem o ardor. Então, temos de falar com o doente e definir bem as dores que ele tem, para que perceba quando deixa de sentir o ardor, a sensação de choque, e criar adesão ao tratamento para que continue a vir. Assim, começamos a tratar estes doentes com o programa 1, meia hora, um 7 e um 8. Caso a dor seja muito intensa, ou tenham outras patologias associadas, talvez seja preciso aplicar apenas um 1, na primeira sessão, meia hora, ou até 45 minutos. Realmente não é necessário aplicar-lhe um 1 uma hora inteira. Por que digo para se aplicar só um 1 e não os outros programas? Se o doente tiver algum tipo de disfunção elétrica e incorporarmos NESA no seu sistema, no seu metabolismo, é provável que sofra um surto. Não devemos temer os surtos. Aliás, até é bom que os doentes sofram surtos, porque isso quer dizer que estamos a tocar onde é necessário, e assim já sabemos como atuar. E como se atua-se um doente, por exemplo, que tiver uma dor nas dorsais e num joelho, lhe aplicarmos NESA e começar a sentir uma dor forte no tornozelo que nunca tinha tido, ou já não tinha há muito tempo. Lembrem-se de que a NESA reativa dores antigas e isso pode ocorrer. Como tratamos dessas dores antigas? É muito simples. Voltando a aplicar NESA. Isso tem de estar bem claro. Repetimos a sessão ou fazemos sessões um pouco mais longas e o problema desaparece. Esta é uma das coisas para as quais temos de alertar o doente. Não acontece a todos. Quando muito, em 5 ou 10% dos doentes, reativa-se algum tipo de dor que muitas vezes só dura uns minutos, mas também pode durar horas. Mas é por isso que no consultório se faz sempre as duas primeiras sessões em conjunto. Marcamos a primeira numa segunda-feira e a segunda na terça-feira ou a primeira numa quarta e a segunda na quinta. Marcamos as duas sessões juntas porque se houver algum agravamento, a segunda sessão fará desaparecer o problema. Então, as duas ou três primeiras sessões deve-se tentar sempre, sobretudo em pessoas com muitas dores, marcar o mais juntas possível. Estes doentes serão tratados de forma sintomática, isto é, iremos alterando. Depois de fazermos o tratamento central nas duas ou três primeiras sessões, vamos alterando o eletro-direcionador e aplicando-o nas zonas de maior desconforto. Por exemplo, se tivermos uma pessoa com uma dor dorsal, colocámos-o na zona dorsal em várias sessões, estabelecendo objetivos a curto e longo prazo. Os objetivos de curto prazo serão paliativos e centrados em cada zona e os de longo prazo serão a sensibilização central do doente. Por isso, nas síndromes de dor complexa, fazemos muitas vezes tratamentos mistos do central ao focal. Então, fazemos uma parte central e uma parte focal para um tratamento global da síndrome de sensibilização central e depois vamos focalizando na última parte do tratamento em cada uma das dores. Tentamos fazer várias sessões seguidas numa zona e depois vamos passando às outras. Espero que este vídeo tenha sido útil. Muito obrigada pelo vosso tempo e até ao próximo.